7 horas 46 minutos. Repita. 7h46 e o Jornal da Manhã recebe agora aqui nos estúdios de Curitiba Paulo Gomes para falar sobre direitos do consumidor. Bom dia Paulo Gomes, seja bem-vindo e obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Bom dia Mark, bom dia Mia, Pedro, é um grande prazer estar aqui na Rádio Jovem Pan, aliás neste programa que eu nunca participei, Mark, mas que sempre estou ouvindo aí porque é um programa polêmico, é um programa onde a gente fica bem informado. Inicia o dia informado com o que vai pegando na área política, na área social. Parabéns pela qualidade do produto. O Paulo, que é nosso colega aqui do Grupo RIC, está licenciado nesse momento, mas tem um grande trabalho na área de comunicação aí. Paulo, eu quero começar essa conversa falando sobre o Código de Defesa do Consumidor. Ele completa 31 anos neste 2022. Como é que você percebe isso, Paulo? As pessoas sabem que tem um código que protege elas ou ainda ele é mal utilizado no Brasil? Não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o Código Nacional de Defesa do Consumidor é uma das leis mais modernas do mundo nessa área. Mas após 31 anos da sua vigência, Mark, certamente a população continua não sabendo os direitos que possui e aquelas que sabem, mesmo assim, são constantemente violadas. Eu diria que eu, como estudioso do Código de Defesa do Consumidor, em algumas situações, como restaurante, por exemplo, eu tenho que tentar esquecer o que eu sei, o que eu estudei, para não passar raiva. Para não passar raiva. Aquela velha história, o cara te coloca lá um couvera ali, te enfia um pão, uma margarida, manteiga, seja margarida, manteiga, que você nem pediu. E depois você vai ver o tamanho da conta, você se assusta com aquele pão que te ofereceram. Bom, mas se eles te ofereceram um pão sem avisar o valor, aquilo é considerado amostra grátis. Eu não sou sequer obrigado a pagar. Mas aí eu te pergunto, eu, Paulo Gomes, vou sair para jantar, para fazer cumprir o Código do Consumidor em sua integralidade e passar raiva? Porque o consumidor, todo dia, passa raiva. Pode ser o rico ou o pobre, o pobre mais ainda. Mas a gente passa raiva porque o descumprimento é constante. E como resolver isso, Paulo? Como é que você percebe uma solução para que as pessoas não sejam tão enganadas? Bom, eu acho que um dos caminhos é o que o Grupo RIC faz, que é constantemente levar ao conhecimento da população os direitos que ela tem, as maneiras que ela possui de buscar esses direitos e efetivá-los, seja através do PROCON num primeiro caminho. Aliás, eu diria até o primeiro não ser o PROCON. É a tentativa de acordo com a empresa. Existem empresas que descumprem o Código do Consumidor, mas quando o consumidor vai atrás desses direitos, existem canais de atendimento e eles solucionam as demandas. Caminho 2 é o PROCON. Caminho 3, sim, aí é a Justiça. A Justiça é o caminho final do consumidor lesado. O problema é que a Justiça está... o Paraná tem mais de 3 milhões de processos em andamento. Estou falando de 3... Só de consumidor, Paulo. Não, não. De ações. Total. Ações. Só que são 3 milhões de ações para serem julgadas e cada ano você tem mais ações. Porque hoje com os processos não sendo mais físicos, o chamado PROJUDE, o EPROC, que são os processos eletrônicos, há uma facilidade um pouco maior das pessoas ingressarem com ações. E isto, ao mesmo tempo em que gera agilidade, gera um volume maior de ações. Agora marca, e eu posso afirmar com absoluta certeza, de cada 10 consumidores lesados, apenas 2 ou 3 procuram seus direitos. 7 sequer sabem o caminho e muitos dos quais pensam, paciência, não vou nem procurar porque é mais desgastante eu procurar o meu direito do que efetivamente eu deixar para lá. Paulo Gomes participando ao vivo aqui em entrevista no Jornal da Manhã Paraná. E, inclusive, Paulo, falando desse aspecto que você trouxe, a gente estava olhando para esse lado do consumidor, mas também tem o lado da empresa, né? Porque a gente tem a impressão de que muitas empresas, elas não têm medo do código. Elas simplesmente continuam fazendo essas infrações, infringindo ali as ações porque sabem que o próprio consumidor não vai atrás. Então, como tratar também isso lá na ferida para que o próprio atendente, o próprio empresário, empresária esteja ciente de que tem uma lei para ser seguida? Bom, o Código do Consumidor, ele coloca um nível gradativo de punições às empresas que descumprem o código. Até mesmo o fechamento compulsório dessas empresas. Multas, eu acho que multa. Multa é uma coisa que teria que ser mais com eficácia aplicada. Não só pelo Procon. O Procon, ele faz essas aplicações. Infelizmente, empresas ou elas quebram, empresas são fortes no sentido econômico e elas empurram para frente o cumprimento dessas normas e esses pagamentos das multas. Teria que cada vez mais aplicar multa aos infratores. Fiscalização. O Procon, ele tem toda a boa vontade, a Cláudia Silvana, o pessoal que lá está. Mas é fato que o número de fiscais que eles têm é pequeno para a demanda, para o volume de reclamações que lá chegam de consumidores que são lesados. O Procon mereceria por parte dos governos uma atenção maior. Existe um fundo de aplicação de multas e o Procon hoje, às vezes, não consegue nem usar este fundo, que às vezes são de milhões de reais, porque falta uma legislação que permita o Procon usar esse dinheiro. E se pudesse usar o dinheiro, poderia, quem sabe, aumentar o setor de fiscalização para beneficiar o consumidor num primeiro momento e sim para punir as empresas infratoras. todas aquelas empresas que não são punidas, elas se sentem encorajadas a cada vez mais lesar nós paranaenses e consumidores. Paulo, os ouvintes já participam bastante aqui sobre esse assunto. Muita gente comentando aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube, sobre os combustíveis, que é um assunto central para os consumidores. E muita gente reclamando que os preços são muito parecidos, Paulo, e que muitas vezes os postos não repassam as reduções de impostos como as pessoas esperam. Como é que o direito do consumidor pode trabalhar nesse sentido? Como é que você enxerga essa situação? Bom, primeiro que nós temos muitas vezes os chamados cartéis, né? Os cartéis. Ou seja, é a combinação dos donos de postos de combustíveis de qual valor eles vão pôr. Para que um posto não baixe demais, porque se baixar demais o outro tem que baixar demais e aí eles começam a perder dinheiro. Isto chama-se formação de cartel que é proibido pela lei. Isto é ponto um. Ponto dois. Depois eles dizem que como nós temos um valor pré-definido pelo governo na questão dos reajustes, eles seguem o que é repassado através das refinarias, dos produtores do petróleo principalmente, né? Mais do petróleo do que do álcool. Embora hoje seja mais vantajoso você abastecer com gasolina do que com álcool. Algum tempo atrás a gasolina estava chegando a 7,8, 7,7. Agora baixou para 5 e alguma coisa, 5,6. Então está valendo mais a pena você abastecer com a gasolina. Mas nesse mercado, ô Mark, a coisa é tão séria que nós já tivemos fiscal morto, assassinado aqui no Paraná, amando de empresas de combustível. Por aí você vê a pressão, o quanto de dinheiro nós temos nesse setor e os interesses políticos por trás de tudo isso. Paulo, bom dia. Bom dia. Você citou no começo algumas etapas que muitas vezes o consumidor ele precisa adotar ali ou ele pode adotar para tentar encontrar uma solução para o seu caso quando ele se sente lesado. Mas eu tenho uma dúvida concreta e talvez outros ouvintes tenham também. Quando eu me sinto lesado, eu preciso registrar de alguma forma, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso gerar algum tipo de prova? Como que eu devo me comportar caso ali o estabelecimento não chegue em um acordo? Eu penso, olha, eu vou precisar procurar o PROCON ou talvez o Judiciário. Como que eu preciso me salvaguardar? O que eu preciso fazer? Primeiro lugar, ô Pedro, isso é o meu constante, é o dia a dia, é o que eu respondo nas minhas redes sociais, é o que eu respondia quando estava no ar no Grupo RIC, né? As pessoas precisam efetivamente se documentar. É muito importante que quando você compra um produto ou um serviço, que haja um contrato. Infelizmente hoje o consumidor diz, bom, eu assinei o contrato, mas eu não li o contrato. Infelizmente, aquele consumidor que não lê o contrato é o primeiro consumidor a descumprir a lei, porque a lei exige que você leia um contrato, porque do contrário, não precisaríamos mais ter contrato. Toda vez que uma das partes se sentirem lesadas, elas vão ao Judiciário e simplesmente dizem, não lia um contrato, logo, não tenho que respeitá-lo. Não, o consumidor deve ler o contrato, deve ter uma cópia deste contrato. E sim, ô Pedroso, hoje em dia nós temos o celular. Hoje em dia é tão fácil você tirar uma foto de um contrato, você gravar a pessoa, não é? É um direito seu gravar uma relação de consumo. Não estamos aqui violando um direito à intimidade de terceiros, até porque, na maioria das vezes, as pessoas não estão gravando para divulgar. Se as pessoas estiverem gravando para formação de prova, não existe direito à ampla defesa, ao contraditório que viole esse direito a você conseguir constituir uma prova. Paulo, rapidamente aqui, o pessoal também falando sobre internet, né? Hoje as relações de consumo se dão pela internet em grande parte das vezes. O Código Consumidor precisa avançar nesse sentido ou já tem lei lá, é só aplicar para a questão online? Não, precisa avançar, mas já tem lei, ô Marque, porque a internet não é uma terra sem lei. As ofertas que são patrocinadas na internet, elas veiculam o fornecedor, ou seja, se você coloca uma foto de um sapato marrom, moderno, bonito, você não pode depois entregar ao consumidor um sapato que não é aquele da foto, porque isso é propaganda enganosa, porque isso é crime. Então, mais uma vez, eu sempre digo ao consumidor, printe a tela, faça uma foto da tela para você ver o produto que você está comprando. Eu, Marque, não compro, eu, Paulo Gomes, não compra de sites desconhecidos. Por quê? Porque a hora que o produto não chega, como é que você faz para acionar esses sites? Você precisa ter sempre a consciência de que quando você compra, o que você vai fazer se o problema não for resolvido? Eu não compro. Eu quero sempre saber se ele é um site certificado, se ele tem endereço, se ele tem CNPJ. As pessoas que compram através da internet, se possível, comprem não através de boleto bancário, mas através do cartão de crédito. Por quê? Porque se essa empresa não entregar o produto, você tem como cancelar esta compra acionando o cartão de crédito. E o cartão de crédito, ele faz uma triangulação entre o consumidor e o fornecedor. E se o fornecedor não entrega o produto, você aciona o cartão de crédito e eles são obrigados a te devolver as importâncias. Então, sempre que possível, compre por cartão de crédito, porque a tua segurança é maior. Agora, Paulo, na Assembleia Legislativa, como é que os deputados podem ajudar nessa questão de defender os direitos do consumidor? Olha, Marcos, eu estou afastado do Grupo RIC. O pessoal já sabe, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Volto, já renovei meu contrato, volto depois das eleições. Uma das coisas que eu tenho acompanhado e que eu sou contra é a Sanepar cobrar taxa mínima. Por que você tem que cobrar por um serviço não executado? O Código do Consumidor fala em vários princípios que você cobra na medida do serviço executado. E a Sanepar do Paraná tem um sistema de simples arrecadação, de um lucro milionário, para não dizer bilionário, porque depende do período em que você analise. Então, os deputados têm que ter coragem de enfrentar empresas, de enfrentar o poder. Eu, se fosse deputado, certamente votaria nesse projeto de lei que está em andamento pelo fim da cobrança, pela não cobrança mais da taxa mínima da Sanepar. Se você tiver bons deputados, deputados que conheçam o Código do Consumidor, que além de conhecer, tem coragem para enfrentar essas corporações, nós, com um projeto de lei, podemos beneficiar milhares de paranaenses, o paranaense do dia a dia, que é passado para trás, literalmente. Paulo Gomes, especialista em direito do consumidor, que conversou com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Paulo, obrigado pela visita e pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, eu que agradeço. Não vamos nós, consumidores, desistir da nossa luta. Temos que lutar. Quanto mais nós lutamos, maiores é a possibilidade de que tenhamos nossos direitos respeitados e concretizados. E, mais uma vez, muito obrigado a todos os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan, especialmente a você, Marque, Pedroso e a Bia, que fazem esse belíssimo trabalho de orientação num jornalismo sério, né? Um jornalismo que eu falo na RIC TV, que não tem amigos nem inimigos, apenas o compromisso com a verdade. Muito obrigado. É isso, Paulo. Obrigado. Estamos com saudade. Volte logo para a tela da RIC TV, que estamos todos...